Olá galera sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal teste verdadeiro hoje temos um vídeo todo especial a gente não vai ter é como de costume vídeo de reviews ou melhores de melhores produtos porque a gente recebeu aqui uma proposta de alguns cupons do aliexpress né do da campanha de super ofertas e a gente vai estar repassando para vocês que desejam adquirir produtos do aliexpress com um preço melhor um desconto com cupons de desconto então vamos repassar para vocês aqui do canal para vocês poderem para ajudar vocês aí né a comprar com desconto produtos importados e fazer aquela bela economia portanto isso também merece aquele like bacana seu e se você é novo ou novo no canal vem assistindo os vídeos ainda não se inscreveu se inscreva agora no canal e ative o Sininho aí para ser avisado sempre que tiver vídeos novos e todos os links dos produtos ou o link único com todos os produtos vai estar aqui na descrição desse vídeo tá é veja que legal tem celulares aqui do lado esquerdo do meu lado esquerdo começando aqui ó celulares a partir de R$ 527 tá o UMIDIG POWER 5S versão global de 4gb é um smartphone muito bom antena wi-fi inteligente com adaptador 99 reais ó é tem smartphone de 16 GB de memória para 478 reais o x4 pro tem também essa kit de ferramentas é muito legal a partir de 770 reais SSD a partir de 64 reais muita coisa em tecnologia fone de ouvido que custa 90 reais você vai pegar o superpreço por 36 reais o smartphone cubo 2022 aí ó 6 GB de memória RAM smartphone poderoso roda roda game roda muita coisa por 653 reais tudo produto a 4.8 4.9 produtos tem excelente avaliação tá galera você pode conferir depois esse S22 Ultra aqui é um celular clone do Samsung né do Galaxy tá é igualzinho funciona da da mesma forma da mesma forma é teu Android é um celular de tela de 7.3 a tela ultra grande enfim 400 a partir de 489 reais você vai pagar nele desconto aí de mais de 500 reais tá é e olha ele aqui de novo aí se já o é o Google Plus SSS 22 Plus 5G tá 496 reais controle de videogame a placa de vídeo que tá um absurdo hoje você vai ter com preço melhor fone de ouvido sem fio para jogos 110 reais muito bom fone gamer coisa que você vai comprar para pagar 200 reais aqui ou mais também se você gosta de revender é uma boa opção também para você comprar para revender ó a placa de vídeos RX 550 placa de 4 GB por 284 reais muita coisa legal aí ó e essa página é uma página cuponada e com superpreço tá tem muitos produtos aqui muito bom tá o link tá aqui na descrição do vídeo não se esqueça de se inscrever aí no canal super cupons ó para você aproveitar os melhores produtos aqui do Aliexpress e obter aquele descontão que você tava procurando aí tá olha fone de ouvido da Lenovo a prova d'água aqui ó fone brutu 53 reais o tablet ó o ultrafilm por 743 reais e tem muita coisa boa memória ó bom então galera aproveita aí espero que tenha gostado desse vídeo tá vou parar por aqui senão o vídeo vai vai ficar ficar muito grande mas espero que te ajudado que você possa aí é fazer aquelas compras que você tá querendo e economizar bastante dinheiro aí um forte abraço eu vejo vocês no próximo vídeo